Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! Hoje nós estamos aqui na cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná e vamos mostrar um pouquinho dessa cidade bonita aqui pra vocês. Vamos juntos! Então a gente tá aqui na praça principal da cidade, a Praça Manuel Ribas. Hoje é domingo, a cidade tá meio desértica aqui, não tem praticamente ninguém na rua. Mas a gente tá visitando a cidade hoje, no final de semana, porque tem o moinho ali da Castrolanda, que é uma colônia holandesa que tem aqui do ladinho, bem legal pra gente visitar. E esse moinho só abre nos finais de semana, então a gente vem hoje no final de semana pra mostrar também a Castrolanda, que é bem legal. Castro é uma das cidades mais antigas do Paraná, até por isso a gente vai ver várias casas bonitas aí de época e casas coloniais. E aqui pertinho da praça tá o Museu do Tropeiro, que tá instalado aqui nessa casa, que é uma das casas mais antigas aqui de Castro. Esse museu aqui é o primeiro museu do Brasil dedicado ao tropeirismo. Aqui dentro a gente pode ver a história aí do tropeirismo, um monte de objetos utilizados pelos tropeiros, informações aí também sobre a cidade de Castro e tudo mais. Muito interessante, mas infelizmente fecha uma hora da tarde, a gente chegou aqui meio dia e meio, a gente conseguiu visitar aqui bem rapidamente, mas já fechou. Ali mais pra frente, aqui do lado tá a igreja, que eu já mostro pra vocês, e ali mais pra frente tem mais dois museus ali bem interessantes também, que já fecharam também, porque também fecham uma hora. E olha que bonitas as casas ali, já do lado do museu tem essa casa bem bonita aqui, ó. E aqui pertinho do Museu Tropeiro tá a paróquia Santana, que é essa igreja bonitona aqui, infelizmente tá fechada também. Logo em frente dela a gente tem aqui o Museu Casa de Sinara, que também faz parte lá do Museu do Tropeiro, e esse museu aqui é dedicado à história das mulheres aí, né? As mulheres que participavam da época lá, que se chamavam Sinara, né? Na época lá. Bem interessante também. Lá do outro lado tem aquela casa também, que é um museu, Casa da Praça, que funciona como um centro cultural, ou sempre tem exposições diferentes, no momento tem uma exposição aí da fauna e flora da região aqui dos Campos Gerais. Embora existam outras cidades mais antigas que Castro, aqui no Paraná, Castro também é chamada de a cidade-mãe do Paraná, assim como Paranaguá. Porque Castro foi a primeira cidade que virou município aí, depois que o Paraná foi emancipado em 1853. Então Castro virou município em 1857. Se eu tiver certo, se não tiver enganado, por isso chamam também de cidade-mãe do estado do Paraná. E agora a gente veio mostrar esse parque aqui, que a galera chama de Prainha. Tem um monte de escultura, um monte de coisa legal aqui, mas infelizmente não vai dar pra gente mostrar, porque tá tudo alagado. O rio Iapó, a gente tá bem, as margens do rio Iapó, tá bem cheio. Inclusive já quero falar referente a esse rio aqui, que era um rio responsável aí pelos tropeiros ficarem aí na cidade muitos dias, porque acontecia justamente isso. O rio enchia e os tropeiros não conseguiam passar. Aliás, bem onde tá a ponte lá, era o lugar que os tropeiros passavam aqui, que fazia parte do caminho aí que ligava Sorocaba, né? Então os tropeiros chegavam aqui, o rio tava cheio, eles não conseguiam passar. E aí eles ficavam aqui em Castro por um bom tempo aí até o rio baixar, né? Pra eles conseguirem seguir viagem. E assim foi um dos motivos aí que surgiu a cidade de Castro. E aquela ponte lá é uma ponte histórica, aquela ponte de ferro lá, veio da Alemanha. E a gente parou aqui só pra mostrar essas casinhas bonitinhas, ó. A gente foi andando pela cidade e encontra um monte de casinhas assim, ó. Casa do Castrense Empreendedor, aqui do lado já tem mais uma bonita, olha. E o centro histórico fica ali em cima, dá até pra ver as torres da igreja ali. Desce umas duas, três quadras e a gente já tá nesse parque aqui, que é o Parque Lacustre. Parque bem legal aqui de Castro. E é aqui que tá toda a cidade, se lá em cima tá vazio, hoje tá todo mundo aqui, ó. Normalmente é bem tranquilo aqui, mas hoje tá rolando essa festinha junina aqui, ó. Vamos aproveitar que parou a música agora pra falar aqui, porque parece que vai começar uma apresentação ali, ó. Fechou a cortina, a galera ali tá esperando. Criançado ali vestido de caipira. Tem bastante, provavelmente vão se apresentar, que tá tudo arrumadinho, tudo juntinho. E eu queria tomar um quentão, mas provavelmente também não vai dar, porque a fila do quentão tá gigante, ó. Tem fila pra todas as barraquinhas aqui de comida. E a decoração da festinha tá bem bonitinha, ó. Cheio de bandeirinha e cheio de chapéuzinho, ó. Com trancinha de menininho, menininha. E tem até um touro mecânico ali, ó. Tem dois, não tô vendo o outro, mas já falou que tem dois. Ah, lá na frente tem outro. Então a festinha tá rolando ali, ali fora do parque. E aqui, propriamente dito, está o Parque Lacustre. Tem uma ponte pêncil aqui, mas não sei por que motivo tá interditada hoje. Tá tudo enfeitadinho de festa junina ali, ó. Aquela parte do meio, tipo uma ilha, tudo enfeitadinha. Estouro mecânico ali pra galera brincar. E esse aqui é o Parque Lacustre aqui de Castro. Lá tem um morro que tem o Cristo lá. Vamos ver se a gente vai lá no Cristo, que tem uma vista bem bonita aqui da cidade também. Ó a cadeia. Tem uns piazinhos vestidos de milico cuidando da cadeia. Tem até a bota do Papai Noel, aí já tá até preparado pro Natal, ó. E aqui na frente estão uns enfeitezinhos de festa junina aqui, ó. Balãozinho, caipira, chapéu. Vai até lá na frente lá, bem legal, bem bonitinho. Tá, o meu desejo de tomar Quentão, ó. Agora começou ali a apresentação, a fila ficou pequenininha, viu? Oito reais do Quentão. Mas é um copão, ó. Ah, Quentão aqui no Paraná é... Ah, é. O que que é? Cachaça, vinho... Gengibre, vinho... Vinho e gengibre quente. Quente, aham. Isso aí, é que em algum lugar chama de vinho quente, Quentão em outros lugares é outra coisa, né? Tá quente? Quentão. Ó, e agora tá funcionando o touro lá. O piazinho acabou de se empacotar. É três vezes, pode cair lá, ó. Aqui é a cidade de Castro, fundada por tropeiros, tem bastante base de tropeirismo aqui, ó. Não podia faltar um touro mecânico aqui, né? Ó, a festinha tá legal, encheu, bem legal mesmo. Mas tô decepcionado com a festinha aí, porque não tem pinhão na festa. Ó, a festa é de Nile no Paraná sem pinhão. Tem quem toma, não tem pinhão. Ó, louco, meu. Chegamos aqui no Alto do Cristo. Olha, aqui tem um restaurante, um bar restaurante. E aqui do meu lado tá o Cristo, que tem uma vista panorâmica aí pra cidade de Castro. Aqui dá pra ver todo o parque lá embaixo. Parque Lacustre, tem uma galerinha aqui curtindo o visual. A gente tava lá embaixo, agora tem o visualzaço aqui de cima do Alto do Morro do Cristo. E aqui tá o Cristo. Bom, aqui no Cristo de noite a galera deve vir encher o pote aí, porque é cheio de garrafa de vidro aqui quebrado, ó. Refrigerante, que os caras devem fazer o tubão. Um monte de garrafa, cigarro, coisarado aqui. De noite os caras devem vir tomar um aqui, mas pelo menos podiam jogar no lixo as garrafas, velho aí, né? E agora a gente acabou de chegar aqui na Castrolanda, que o Percival já vem receber a gente. Olha, o Percival e a mulher dele. Mas o principal atrativo mesmo aqui da Castrolanda é esse moinho aqui, ó. De imigrante. De imigrante, alguma coisa assim. Não sei como que se pronuncia em holandês. Ele é uma réplica de um moinho holandês que fica no norte da Holanda. E é considerado um dos maiores moinhos do mundo. Olha aí, ó. A gente vai ver se a gente visita ele. Lá do outro lado também tem mais um museu que a gente vai visitar. E aqui a Castrolanda é um bairro originado pelos imigrantes holandeses. A gente já visitou agora recentemente Carambéi, que também são imigrantes holandeses, uma colônia holandesa também, né? Eles chegaram lá em 1911. E depois aqui em Castro chegaram mais holandeses lá por 1950, mais ou menos, e montaram a cooperativa Castrolanda aqui. Lá é a Batavo, aqui é a Castrolanda. E aqui tem esse moinho legal aqui pra gente visitar. Vamos lá conhecer. Olha, aqui já no primeiro andar tem esse realejo aqui, que toca uma musiquinha com umas cartinhas ali que encaixam ali. Mas em holandês é Dry Orchow. Dry Orchow. Dry Orchow. E o nome de batizado desse Dry Orchow é The Knowlton Cracker, que quer dizer um quebra-notes. Ah, que legal. Chique. Tá bom? É o papel cartão e é tudo perfurado. Cada perfuração é uma nota, tá? Então, daí eu falo de escudir uma música só, né? Não tem nem outro lado. É um só e pronto. Eu vou girar essa manivela. Ela vai produzir vento. Porque aqui dentro tem aqueles folhas que abre e fecha. Então, daí, com esse mecanismo de gira aqui, ele vai produzir vento saindo por esses buraquinhos aqui. Que vai passar nessas perfurações, fazendo assim a melodia. Olha, ela gira pra novo. E agora a gente tá subindo aqui o moinho. São quatro andares. Agora a gente tá literalmente dentro do moinho, ó. Cada andar tem uma temática. Esse daqui tem um monte de coisa aqui relacionado à linha do tempo aqui da colônia, ó. Tem uns lugares pra tirar foto ali. Tem o tamancão de madeira, que é clássico lá da Holanda. Vai tirar uma foto aí. Lá do outro lado também, como que faz os tamancos de madeira, ó. Os tamancos de madeira aqui, típicos. Que servem pra isolar o frio, né? Aqui no segundo nível do moinho, tem toda a história aqui da Castrolanda. Aqui, interativo, inclusive. Tem uma vaca holandesa aqui, ó. A famosa vaca holandesa. Que foi a vaca que eles trouxeram lá da Holanda pra procriar aqui. Aliás, essa região toda aqui é famosa pela produção leiteira, né? É muito, muito famosa aí pela produção leiteira. Eu acho que é, se não tô enganado, é a principal região leiteira do Brasil, né? Aqui também tem um monte de utensílios que eles utilizam. Utilizavam na época da colônia, né? Antigo. Pra fazer a extração do leite e tudo mais aí. E aqui desse lado estão os produtos aí da Castrolanda, ó. Bastante leite, farinha, leite em pó, batata frita, achocolatado. Agora estamos no terceiro nível aqui do moinho. Aqui explica como que funciona o moinho em si. A gente pode ver aqui, ó. Toda a estrutura dele. Toda a construção é feita sem pregos, só com encaixes. Olha só que maneiro. Aqui na televisãozinha conta toda a história como que eles moem lá. O trigo e tal. Funciona só com a força do vento. Muito louco isso aqui. Aí dá pra subir ali no outro andar e vai ver como que funciona. Aqui do lado de fora a gente tem um mirante aqui. Que a gente pode ver em 360 graus aqui a Castrolanda. Fica bem no altão aqui porque esse moinho é gigantesco mesmo. Ele é uma réplica do moinho Wozniak. Uma coisa assim que fica no norte da Holanda. E é tamanho natural lá. O mesmo tamanho do moinho que tem lá. Um dos maiores do mundo. Olha só o tamanho das pás aqui, ó. Essas pás aqui elas giram pra fazer o moinho funcionar. E eu vi ali no vídeo que pode chegar até 100km por hora aqui o giro dessa pá aqui. Que doideira. Nossa, dá uma cabreiragem pisar aqui. E a tampa lá do troço gira pra qualquer lado que o vento tiver. Então eles giram em 360 naquela parte lá. Bem maneiro mesmo. A explicação ali não vou falar detalhadamente. Mas é muito legal. Vale a pena visitar. E tu viu também que conforme o formato que eles param aqui com as pás ali. O movimento indica alguma coisa na comunidade. Falecimento. Ah, tem uma coisa assim também, né? É bem interessante. Ó, bem legal, ó. Gordão. Estamos bem alto aqui, galera. Olha onde a gente estava lá. Lá embaixo. E ali está o museu que a gente vai visitar daqui a pouquinho também. É a arquitetura ali típica holandesa, ó. E além de toda essa beleza aqui do museu, do centro cultural, tem a parte da indústria aqui, né? Da cooperativa lá, ó. Como eu falei, a castrolanda é muito forte aí na parte leiteira e também de rações. Então está cheio de silo aqui, ó. Grãos, né? Silo aqui pra tudo quanto é lado. Mas lá pra frente também tem uma vila do leite que tem festival aí anual. Só esse negócio aqui, ó. Só essa parte aqui já é gigante, né? Mas funciona ainda? Funciona, funciona. Aham. Funciona. Agora subi lá no último nível. Esse aqui é mais íngreme a escada, ó. Bem 90 graus quase. Vamos lá. Acho que mudou um pouco aqui. Eu nem lembro se dava pra subir aqui antigamente. Acho que não dava pra subir aqui. Ah, não. Talvez tem mais um andar lá. Esse aqui não dá pra subir, eu acho. É. Meia hora depois. Chegou a parte aqui. Olha, ó. Como que é que o moinho, ó. Aqui despeja os grãos. E daí ele gira esse troço aqui tudo, sei lá, com a força do vento, ó. É uma pedrona dessa daqui que gira ali. Eu não lembro mais como que é. Uma vez a gente visitou que ela explicou direitinho. Eu vi ali também no vídeo. É super interessante. Dá pra ficar um tempão ali assistindo o vídeo ali e entendendo o funcionamento ali do moinho, ó. Aqui tá toda a engrenagem dele. Tem mais um andar aqui lá em cima. Mas esse é restrito. Esse não dá pra subir. Através dessas cordas aqui que sobe e desce o saco aqui de grãos, ó. Depois de moído e antes de moído. Cada andar tem um alçapão ali. Vale a pena visitar. Não vou nem me atrever a explicar como é que funciona aí o moinho. Porque é bastante complexo, mas é super interessante, assim, de ver ali o vídeo ali explicando tudo. Essa engrenagem ali e tal, dentro e os dados técnicos ali de velocidade e tudo mais. Muito legal mesmo. Vale a pena. Ó, e aqui tem uns tamancos pra galera tirar foto, ó. É confortável o tamancos? Eu vi a menina explicando uma vez que pra usar esses tamancos aí tem que ser umas meias bem grossas, né? Pra dar certo ali no pé. O que eu falei tá, ó, o alçapão que sobe e desce os sacos, ó. Através dessas cordinhas, vai ter lá em cima e desce até lá na base dele. O que a gente tava falando ali sobre a linguagem dos moinhos, ó. Conforme a pá, tá de um modo que significa alguma coisa, ó. Luto, descanso curto, descanso longo, modo de emergência. E ali tá a história do moinho também, como que funciona, ó. Aqui tá mostrando direitinho como que funciona, como que é moído, ó. Que gira lá a parte de cima que eu falei, ó. Gira em 360 graus pra procurar a direção do vento ali certinho. Daqui do moinho mesmo, descendo, já tem acesso ao café ali. Vamos ver se tem algum croquetinho pra gente comer ali. Croquetinho, croquetinho. Que já sai no café. Eu sei que tem torta aí, bastante coisa. Ô, bem grandão aqui, hein? Bom, a gente não vai comer o croquete holandês, porque não tem aqui, mas tem outras coisas ali. É mais um café normal, assim, brasileiro mesmo. Aqui do lado tem uma lojinha com artesanato. E aqui dentro da lojinha, ó, tem vários objetos que vocês podem comprar pra decorar a casa também. E também lembrancinha pra dar de presente, ó. Tem bastante coisinhas aqui na prateleira. Tem um tamanquinho famoso de madeira. E tem as lembrancinhas aqui da Holanda mesmo, ó. Originais. Aqui do lado é um banco, ó. E é tudo típico, assim. Formato de casinha holandesa, olha aí. E agora a gente vai visitar ali a outra parte do museu, ali do centro cultural, né? E agora a gente tá aqui dentro do museu. São três ambientes. Essa parte aqui em si reproduz uma casa típica holandesa. Essa casa que a gente tá aqui foi construída igualzinha uma casa holandesa mesmo, né? Então tem essa parte aqui que funcionava como a casa deles mesmo. E lá pro outro lado funcionava como uma estrevaria, né? Lá na Holanda, no caso, eles recolhiam o gado, porque faz muito frio. Uma parte fica a casa e a outra parte fica o gado. Ó, patentei. Então essa parte da casa onde originalmente seria a parte onde ficavam os animais. Lá na Holanda é assim, né? Aqui agora tem o museu, né? Que conta toda a história aí da Castrolanda, com fotos, documentos, objetos e réplicas e tudo mais. Ó, a cronologia lá da história da Castrolanda. Tem até uma escolinha ali. Tudo em holandesa, aula. Um monte de fotografia aqui da Castrolanda. E aqui o terceiro ambiente aqui do museu é essa parte de maquinária. Aqui, ó. Tem um monte de trator antigo aqui. Bem antigo, por sinal. E fica do ladinho ali da casa, ó. E aqui bem do ladinho, né? Tem uma plantação, ó. Cebolinha tá bonita, ó. Mas tá na hora de colher, ó. Tá muito grande, ó. Tem uma pimenta, cheiro vera, tem um monte de coisa boldo, tem um monte de coisinha plantada, morango e tem um poço aqui no meio. Tem uma galerinha ali, do outro lado tem, ó, alface, tem um monte de coisa plantadinha aqui, ó. Tudo organizado. Bom, além de tudo que a gente mostrou aqui, ainda tem uma fazenda ali que fica uns 5 quilômetros daqui. Acho que uns 15 quilômetros lá do centro, mais ou menos. E é bem interessante a história dessa fazenda aí. Só que o problema é que choveu bastante. Vocês viram lá que o parque tá tudo alagado, o rio tá cheio. Então disseram pra gente que a estrada tá bem ruim pra chegar lá. Então a gente vai deixar pra uma próxima. Mas antes de acabar o vídeo, a gente quer mostrar mais um lugarzinho ali pra vocês. Outra coisa que eu esqueci de falar em relação aos imigrantes aqui holandeses. Esses holandeses que vieram pra cá, pra Castro, são de uma região diferente dos imigrantes que vieram pra Carambií. E os de Olambra lá também, que tem em São Paulo, que a gente ainda não conhece, também são de uma região diferente. Então os daqui são de um lugar, os de Carambií são de outro lugar, e os de Olambra são de outro lugar. Bom, agora eu fui tentar subir o drone daqui. Eu já subi o drone daqui uma vez. Tem até umas imagens aí e não dá mais, ó. Tá bem na região do aeroporto e tem um avião passando bem aqui, ó. Aqueles aviãozinhos teco-teco aeroplano, sei lá o que, que passa bem baixinho aqui, então vamos ficar sem imagem. Vamos ver se a gente aproveita as imagens lá da outra vez, ó. Antes da gente ir embora daqui da Castrolanda, eu quero mostrar essa parte aqui, ó, bem bonitinho. Casaril todo típico, olha só. E aqui do lado tá o complexo aqui, ó, a fábrica. Nesse caso aqui é a unidade de rações. Então tem um monte de silagem ali e tudo. Também tem outras partes aqui da Castrolanda, né, que eu já vi ali na frente tem parte de batata frita, mas não sei onde aí tem leite e tudo mais. Mas é bem interessante aqui, ó, a arquitetura dos lugares. Último lugar que a gente quer mostrar pra vocês aqui em Castro é esse daqui, ó. O Parque do Leite. É um monte, um monte, um monte dessas casinhas típicas aqui, ó. Aqui, na verdade, é um pavilhão de exposição. Tem uma festa leiteira aí que acontece uma vez por ano. E também tem exposições aí acontecendo. Inclusive hoje tá acontecendo em uma festa aí do lado, que é de carro rebaixado e som automotivo e não sei o que aí, que tá rolando aí do lado. Ali tá cheio de carro e tal. Mas o que a gente quer mostrar mesmo é isso daqui, ó. Bem legal. Infelizmente não dá pra visitar aqui, mas é interessante de tirar umas fotos aqui na frente e tudo mais. É uma pena que não dá pra entrar, mas durante a semana esse aqui, cada casinha é um escritório. Então aqui, galera, usa pra trabalho mesmo e só abre quando tem alguma exposição, algum evento, assim. Mas não dá pra visitar. É, dá até pra ver ali, ó. Cada casinha tem uma propaganda ali de a marca ali de cada lugar, ó. Então é isso daí, galera. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aqui em Castro. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Se inscrevam no canal. Tchau. Olha o avião ali, ó. Não dá pra voar com o drone, ó. É o Zé Leôncio de Castro. É o Zé Leôncio de Castro. Última coisa que eu quero falar, você visita o museu lá dos tropeiros. Agora tá rolando essa novela Pantanal, então é uma coisa bem interessante de visitar o museu dos tropeiros, porque tem tudo a ver, tudo relacionado ali, que tudo que eles falam na novela tem ali no museu ali. Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, porque aqui daqui a pouco a gente vai ser atropelado aqui pelos carros. E aí E aí Obrigado.